Vai a júri popular. A história que você acompanhou aqui no BG, você viu aqui no BG. Paulo César Bezerra continua preso, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de homicídio triplamente qualificado. O Paulo César partiu para cima do músico Odivaldo Carlos da Silva, que é mais conhecido por Neno. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi ferido com um cacetete. O Rudinei Vieira tem mais informações para a gente, porque envolve, inclusive, preconceito racial, não é isso, Rudi? Pois é, né, Jássio? Na época eu acompanhei esse caso, entrevistei na época, inclusive, o agressor. Esse rapaz que ficou por um tempo solto, depois foi preso preventivamente, como continua até hoje. E ontem, quinta-feira, foi feito o pronunciamento da sentença. Se ele vai, foi confirmado que ele vai, então, a júri popular e vai responder por homicídio triplamente qualificado, inclusive, dentro dessa, da argumentação ali por parte da promotoria, estava justamente esse argumento que, além da tentativa de homicídio, houve ali um crime de ódio, né, contra o rapaz, o Neno, músico, na época foi agredido com uma tonfa, que é aquele espécie de cacetete usado pelo rapaz ali, pelo suspeito, neste caso ainda suspeito, que vai à júri popular. Óbvio que foi um crime que chocou bastante a sociedade, pela brutalidade com o que aconteceu ali na Rua 5, no centro, no coração da capital, e agora o rapaz ali, o identificado como o, deixou só encontrar aqui, o Odivaldo Carlos da Silva, que é o Neno, né, a vítima, foi agredido pelo Paulo César Bezerra, que permanece, então, detido, vai à júri popular e é um caso, tamanha repercussão, que a gente vai continuar acompanhando e atualizando aqui no Balanço Geral. Muito bem, Rudine Vieira, delegada Márcia Marcondes, você viu aí a ação, né, que são pelo menos dois crimes que esse homem vai responder. Aliás, contra duas pessoas, não dois crimes, né, porque os crimes são outros. É, na verdade, o que ele fez? Ele teve uma tentativa de homicídio e essa tentativa de homicídio é gravada pela situação do ódio, ou seja, esse preconceito racial dele. O processo, ele tem fase, ou seja, tem inquérito policial, depois tem uma fase judicial e nós estamos no segundo momento dessa fase judicial, que é a sentença de pronúncia, onde há a decisão de que sim, se entende que houve a tentativa de homicídio e em razão dessa tentativa de homicídio vai para o júri popular agora. Mas além de ser um crime gravíssimo, é um crime que também nos provoca uma certa náusea, né, porque como a gente ainda aceita, ainda vê uma situação dessas de preconceito racial na nossa cidade de Curitiba, a gente não entende isso. Vamos voltar a falar do nosso cafezinho da manhã de todos os dias aqui no nosso Balanço Geral. Pela manhã ele faz mais sucesso do que o...